São Silvestre São Silvestre São Silvestre São Silvestre São Silvestre Lá encontramos A senhora no altar Senhora da Piedade Fazes milagres Sem fim Em dias De profissão Eu ando São Silvestre É um jardim Quando Vais prato em vida Com muitos fiéis a rezar Pedindo sorte na vida E o São Silvestre E o São Silvestre No início da subida Desta serra Pura e sal E o São Silvestre Na Lousanha Padroeira Em São João É um santo popular Mas se subirmos Mais acima A rinida Lá encontramos a senhora no altar E o São Silvestre na alzeia porroeiro E o São João é um santo popular Mas se subirmos mais acima às unidas Lá encontramos a senhora no altar